Sara, Vitória, Marralívia Lau passeando aqui no interior na casa da vovó ela já vai vir logo aqui ver as cabras né aqui tem umas cabras que ela gosta de ver, mas uma hora dessas não tem não ei, tá aí, tem algumas aí, né Vitória aí tem, ó aí Sarinha o que é isso? é o bebê? é, olha é um bebê, minha filha é, Sarete hein vem pra cá, não pode entrar não, sai daí gato olha tá muito lindo, tudo verde né, Sarinha e a Sarinha tá ali com as cabras oi oi, o que foi? bora Luívinha pra lá, tu calçoei esse sapato aí vai sujar todinho, mulher depois também vai ter que lavar, né vamos Sarinha, vamos ali que o sol tá pegando fogo, mulher ande bora, aí não pode ir não, viu vem, ó vamos cadê, já viu as cabras cabra não, é vai, vamos pra lá pro vovô, vamos vai quer ir não? olha, tua prima foi pra lá bora lá pra lá, tá te chamando, bora vamos vamos, tá te chamando a priminha depois tu vem e vê de novo as cabras, vem Sarinha, não pode entrar não, senão o homem briga vamos vai vamos pra lá, vamos pra lá vai, vai, tua prima tá chamando mulher, que não, vamos pra lá vamos, vai, a mamãe tá chamando a vovó vai devagar não, corre, senão a minha filha cai aí olha, senão cai hein de novo, vai pra lá vem Sarinha bora, pra lá, bora ai, tá chamando os primos o que foi isso aqui, ralado já andou caindo, foi bora é tu caiu, foi vamos pra ali, ó ó vai devagar, mulher pra que essas carretas vai cair, tô dizendo tô dizendo, oi, oi, oi vai, vamos pra lá, vamos pra lá vamos voltar pra lá vai, vamos lá brincar lá dentro bora Sarinha vai Sarinha, vai vai, vamos brincar vamos brincar, vamos brincar aí não tem nada não, mulher vem cá aí não tem nada não aí tá tudo fechado tu vai tem cachorro aí, Carlinha vem pra cá, Sara vem, tá fechado, mulher essa casa aí tá abandonada anda sai daí, sai tá, abriu a porta vem, tá tudo feio aqui tudo sojo, Vitória solta aí, seca bora veste lá, a blusa veste, veste lá, a blusa veste lá, a blusa veste lá, a blusa vamo, vamo, vamo vamo, vamo, vamo lá na titia Bora, 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 bora Sai, vem Vamos brincar, vamos brincar Vamos brincar Vai Pra cá, vocês duas Vai Vai cair aí, Dorinha Tá aqui, a Sarinha brincando no interior Otávio, pega esses livros aqui Pega os que ela rebolou pra cá Não pode ficar aí não, tira daí esses livros tudinho Novo Sarinha, pra cá, viu Pra cá Tudo bem Dá legalzinho aí, dá Sai daí, não mexe Você não quer quem, você pode se machucar Guarde aí, guarde, guarde, guarde Guarde Vamos ver aqui, a mãe disse que tem um girimão aqui Enganchado na cerca É lá do outro lado da cerca Não é desse lado, deixa eu ver se eu acho algum aqui Isso aqui na cerca é pé de girimão Ou abóbora Que nem chama lá fora Rapaz, solta o mesmo Viu, passa a trepar aí, Vitória Vem Bora, sai desse Senão minha filha cai Sai Sai Senão minha filha cai Desça, minha filha Desça Pronto Solta esse sapato aí que é sujo Vamos lá Vamos lá É aqui, ó